Eu não sei quais são todos os seus maiores sonhos financeiros, mas eu posso afirmar com um alto grau de certeza que um deles é alcançar a sua liberdade financeira. E não tem segredo, para você alcançar a liberdade financeira, você vai precisar acumular patrimônio para poder viver da renda desse patrimônio. E ao contrário do que você pode pensar, esse processo é mais simples do que você imagina. Isso não quer dizer que seja um processo fácil, mas é um processo simples. Nesse vídeo, eu quero trazer um pouco para você sobre algo que eu aprendi com o Baster. É um cara que manja muito sobre investimento, principalmente investimento em ações, e ele tem uma palestra aqui no YouTube, inclusive eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, uma palestra de mais de uma hora de duração, que ele fala sobre a filosofia de investimento deles. E nesse vídeo, eu quero trazer para você as cinco principais dicas, cinco dicas poderosas para você acumular patrimônio baseado na filosofia do Baster. Então, assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Opa, Rafael Seabra aqui do QueroFicarRico.com. E nesse vídeo, eu quero trazer para você cinco dicas bem poderosas para você acumular patrimônio e poder viver de renda, realizar o seu grande sonho da liberdade financeira. Antes, eu quero te pedir duas coisas, são muito simples, tá? Então, faz elas agora. A primeira delas é só você clicar no like, no curtir que tem aqui embaixo. É a tua forma de não só me mostrar os conteúdos que você gosta, mas também para você impulsionar esse vídeo aqui no YouTube. Então, já chega dando teu like, mesmo que você esteja começando a assistir o vídeo agora. E a segunda coisa é que, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo, que diz inscrever-se, e depois clica no sino, porque assim você ativa as notificações e começa a fazer parte desse grande projeto de educação financeira. É gratuito e vai me ajudar a crescer ainda mais esse projeto, tá? Então, passados esses recados iniciais, vamos ver a partir de agora cinco dicas bem poderosas, mas incrivelmente simples, para você acumular patrimônio. Isso pode parecer esquisito, principalmente porque quando a gente fala em acumular patrimônio, a gente pensa muito sobre investimentos. Mas, afinal das contas, o segredo não está nos investimentos. Pouquíssimas pessoas conseguem enriquecer apenas investindo o seu dinheiro. O grande segredo está, no final das contas, em você ter foco no seu trabalho, para que com isso você consiga ganhar mais e você tenha disciplina para poupar todos os meses uma parte daquela sua renda, obviamente, sem comprometer a sua qualidade de vida. Não é aquela filosofia do tipo poupe o máximo que puder, mas, obviamente, estabelecer um patamar de, vamos dizer, por exemplo, 20% da sua renda para você poupar todos os meses e fazer seus investimentos. Então, se você tem foco no trabalho para poder aumentar a sua renda, você consegue poupar uma parte dessa renda, os investimentos vão servir para quê? Para impulsionar os seus resultados. Mas quem determina o teu sucesso nos investimentos é a tua renda. Logo, vai ser o teu trabalho. Então, quanto mais você focar no seu trabalho para crescer profissionalmente, aumentar a sua renda e, obviamente, tiver disciplina para poder poupar uma parte do que você ganha, isso é o que vai fazer diferença. Então, a dica número 1 é essa, é foco total no trabalho e disciplina para poder poupar a partir do que você ganha. Dica número 2, invista com foco no longo prazo. É isso mesmo. Quando você investe com foco no longo prazo, isso significa que você vai gastar menos tempo analisando ativos, porque você vai analisar bem para fazer uma escolha e deixar ele na sua carteira para um prazo mais longo. Você vai gastar menos dinheiro, porque quem investe com foco no longo prazo significa que você não está comprando e vendendo a todo momento. E quando você compra e vende a todo momento, você gasta muito dinheiro com taxas, você gasta muito dinheiro com pagamento do imposto de renda. Então, quando você foca no longo prazo, você também está gastando menos dinheiro. E o terceiro ponto muito importante de você investir com foco no longo prazo é colocar os juros compostos para trabalhar a seu favor. Se você ver qualquer gráfico de juros compostos, você vai ver que ele começa crescendo devagar e depois de bastante tempo, ele começa a crescer em uma velocidade exponencial. O que a maioria das pessoas que não tem paciência faz? Vende os seus ativos. Negocia. Não tem paciência para permanecer aquele investimento no longo prazo, para poder ele crescer, para os juros compostos trabalharem a seu favor, para os dividendos serem pagos, acumuladamente você indo reinvestindo o seu dinheiro e com isso ele crescer baseado nos juros compostos. Obviamente, quando você investe com foco no longo prazo, você também precisa saber como escolher bons ativos. e o objetivo desse vídeo não é explicar como escolher as melhores ações para você investir. Mas se tem uma dica que eu posso deixar para você é a seguinte. Escolha empresas lucrativas. A cotação, o preço das empresas na bolsa costuma acompanhar o lucro. Então, se a empresa tiver lucros crescentes, mais dia menos dia, a cotação não só vai acompanhar, mas muitas vezes vai até passar o valor do lucro daquelas empresas por estarem imaginando que aquela empresa vai crescer cada vez mais. Então, se tiver um parâmetro, obviamente existem outros, tá? O que você precisa olhar é o lucro crescente das empresas. Mas sempre invista com foco no longo prazo. Dica número 3, eliminar dívidas. Eu preciso ser muito sincero com você aqui. Você pode ser o melhor investidor do mundo, mas dificilmente a rentabilidade dos seus investimentos vai ser maior do que a taxa de juros que você paga nas suas dívidas. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma das taxas de juros mais caras do mundo. Quando a gente vê a taxa de juros de cartão de crédito, de cheque especial, de empréstimos pessoais, elas são altíssimas, chegando até a 10% ao mês ou muitas vezes até mais do que isso. Mesmo que você pegue o histórico do melhor investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, desde a criação dos negócios dele, do fundo dele até agora, esse fundo rendeu em média 20% ao ano, o que é uma rentabilidade absurdamente alta. Queria eu ter 20% ao ano pelo resto da minha vida. Mas isso daí é muito inferior à taxa de um empréstimo pessoal, de um cheque especial, de um cartão de crédito. Então, se você tiver dívidas, é muito melhor você focar em eliminar suas dívidas, em sair das dívidas e obviamente não entrar mais em dívidas antes de colocar todas as suas energias nos seus investimentos. Não vai adiantar de nada você estar investindo e acumulando dívidas o tempo inteiro porque as dívidas vão ganhar dos seus investimentos. Então, elimine todas as suas dívidas para você conseguir ter sucesso na construção do seu patrimônio. Dica número 4. Não vender bons ativos. Certa vez, uma pessoa me fez a seguinte pergunta. Rafael, quando é que eu devo comprar uma empresa e quando é que eu devo vender uma ação? Comprar uma ação e vender uma ação? Você deve comprar quando você identificar uma boa empresa e só deve vender quando ela deixar de ser uma boa empresa. Então, eu levo muito pouco em consideração o preço do ativo em si quando eu estou fazendo um investimento ou tipo, ah, ele subiu demais, então eu vou vender. Se ela é uma boa empresa, tem todas as características, todos os fundamentos para continuar sendo uma boa empresa, eu não me importo permanecer com ela na carteira. Até porque, quando você faz vendas para depois recomprar, vende um ativo, compra outro, depois recompra aquele depois que ele cair o preço, quando você começa a fazer essa ginástica financeira, você vai gastar muito dinheiro com taxas, taxas de corretagem, dependendo do caso, uma taxa de custódia, mas enfim, taxa de corretagem seria o valor mais alto e também você vai gastar muito dinheiro com o pagamento do imposto. Porque no investimento, principalmente no investimento em ações, no investimento em títulos públicos, em fundos imobiliários, você só paga o imposto de renda no momento da venda daquele ativo financeiro. Enquanto você não vende, você não precisa pagar o imposto. Então, aquele valor que deveria ser pago como imposto de renda, enquanto você não vender, ele está lá fazendo parte do seu patrimônio e gerando dinheiro para você, gerando dividendos, gerando juros, fazendo parte da composição dos juros compostos da sua carteira. E isso é tão verdade que se parar para pensar nas principais corretoras de valores, se você já investe, você deve ter conta na corretora. E se parar para pensar, ela tem sempre aquela carteira recomendada, ela tem uma carteira recomendada de ações. Mas se você parar para observar com bastante atenção, aquela carteira é semanal e todas as semanas, praticamente, de uma maneira milagrosa, aquela corretora vai lá e troca uma ação. Ela encontra uma oportunidade de uma vida, encontra uma oportunidade incrível para você e vai lá e tira um ativo e coloca outro. Por que as corretoras fazem isso? Porque elas querem que no final das contas você esteja comprando e vendendo o tempo inteiro. A corretora não ganha com o teu ganho de capital. Ela não ganha quando você vai acumulando dinheiro, quando você deixa seu dinheirinho lá parado e as tuas ações vão crescendo. Ela ganha quando você compra e quando você vende com a taxa de corretagem. Então, por isso que muitas vezes as corretoras estimulam a compra e venda de ativos o tempo inteiro, o giro da sua carteira para estar ganhando com taxa de corretagem. E aí ela ganha e você perde. Então, evite ao máximo ficar girando seus investimentos, ficar comprando e vendendo e enquanto você considerar que aquele investimento é um bom ativo, permaneça com ele na sua carteira com foco no longo prazo. Dica número 5. Produzir renda passiva. Eu não sei se você já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, mas ele é fantástico. Primeiro de tudo, se você ainda não leu, leia o quanto antes. Compre esse livro e leia. Ele vai mudar a sua visão sobre investimento, sobre construção de patrimônio, sobre questão da sua renda e da sua renda passiva, principalmente. E o que é uma renda passiva? É aquela renda que não advém, que não depende da sua força de trabalho. Quando você trabalha e recebe um salário, isso é uma renda ativa. Mas quando você faz um determinado investimento e aquele investimento, mesmo que você esteja dormindo, mesmo de estirar de semana, mesmo se você estiver de férias viajando, aquele investimento estiver rendendo juros para você, isso significa renda passiva. Então, quanto mais você acumular patrimônio com foco na renda passiva, mais o seu patrimônio vai crescer. Essa é a fórmula básica para você crescer o seu patrimônio. E esse é um dos principais parâmetros. Então, por exemplo, quando você investe em títulos públicos, você tem a opção, por exemplo, de investir em títulos que pagam cupons semestrais. Então, semestralmente, aqueles títulos vão gerando renda para você. Quando você investe em ações ou em fundos imobiliários, esses ativos, periodicamente, também vão te pagar dividendos, vão te pagar proventos, que pode ser mensalmente, trimestralmente, semestralmente, uma vez no ano, ou em intervalos irregulares. Mas eles vão te pagar juros ou dividendos ao longo do tempo. E isso é renda passiva. Então, quando você constrói a sua carteira focada nesse fluxo de capital, nessa geração de renda passiva, você consegue crescer o seu patrimônio. Uma outra forma também seria com o ganho de capital. E o que é o ganho de capital? É você comprar por um preço e vender por um preço mais alto lá na frente, que é o que se chama, na verdade, na economia, vamos dizer assim, de ganho de capital. Qual o problema de você fazer investimentos com foco no ganho de capital? É que você vai estar pagando mais taxas e mais impostos. Sempre que você compra e vende ativos, você vai estar pagando taxas de corretagem e você vai estar pagando imposto de renda. Então, essa é uma opção mais cara. Não estou dizendo que seja equivocada. Mas a melhor forma de você acumular patrimônio é você não vender seus ativos e focar em ativos que te gerem renda passiva para você ir reinvestindo o seu dinheiro, comprando novas ações, comprando novos títulos, fazendo com que o seu patrimônio cresça, o juros compostos trabalhe a seu favor e assim você conseguir acumular aquele patrimônio para você poder viver de renda lá na frente. Como eu tinha falado no começo do vídeo, a construção do patrimônio é um processo simples, mas não é fácil. Vai exigir que você tenha foco, vai exigir que você tenha paciência, vai exigir que você tenha disciplina, vai exigir que você tenha determinação, vai exigir que você adquira conhecimento. Mas a partir do momento que você se compromete com o seu futuro financeiro, o futuro financeiro da sua família, a forma de construir patrimônio fica muito tranquila para você. Basta você ir acumulando todos os meses. E se você quiser saber exatamente qual o tamanho do seu patrimônio que você precisa ter baseado na renda que você quer viver lá na frente, existe uma fórmula muito simples, que é a fórmula do 300X. Você pensa na sua renda e multiplica ela por 300. Então, por exemplo, se você quer ter uma renda de 10 mil reais lá no teu futuro, você vai precisar acumular um patrimônio de 3 milhões de reais. Isso pode parecer muito no começo, mas acredite, existe um processo que acelera o crescimento do seu patrimônio. Eu vou deixar também aqui embaixo um vídeo que eu falo sobre esse fator 300X para você entender mais como funciona esse cálculo do 300 vezes a sua renda para poder encontrar o seu patrimônio. Mas o mais importante, se você ainda não investe, você precisa começar hoje. Você precisa começar agora. Por quê? Não vai ser esses primeiros 100 reais que você vai investir que vai fazer a diferença no crescimento do seu patrimônio, mas vai ser a tua atitude de abrir uma conta na corretora, transferir o dinheiro e comprar o teu primeiro título, por mais simples que seja, sei lá, o Tesouro Selic, que vai iniciar o processo da tua construção de patrimônio. Para qualquer lugar que você queira chegar na sua vida, você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é começar a investir. Se você ainda não começou, eu tenho um convite muito especial para você. Eu tenho uma palestra online gratuita que eu mostro como começar a investir do zero, passo a passo, mesmo que você tenha pouco dinheiro, mesmo que seja apenas 100 reais para começar. Então, clica no link que está aqui abaixo do vídeo. Ele vai ser o primeiro link que está aqui na descrição do vídeo para poder ter acesso a essa palestra. Eu garanto a você que se você ainda não começou a investir, vão ser os melhores 60 minutos do começo da tua vida financeira, do pontapé inicial para você mudar a tua vida financeira, tá? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma